é bom dia pessoal 24 de outubro agora meio-dia 49 aqui na espanha no Brasil 749 da manhã btc se desdobrando na nossa tão propalada onda quatro tão prognosticada aqui no canal é possível que ela deu uma agulhada até a mediana do canal de keltner é possível ela pode agulhar até 58 mas o mais provável que ela fique lateralizando acumulando muito possivelmente de uma figura triangular que ela já tá meio que ensaiando fazer então ela vai ficar pipocando entre 64 voltando para 60 60 e 900 e aí perdendo amplitude movimentacional para em algum dado momento explodir uma onda 5 olha aqui no diário a boca de jacaré que tá se abrindo na projeção de 26 períodos da nuvem de shimoku nitidamente o esgotamento dessa amplitude ondulacional de venda já tá se demonstrando já tá é possivelmente formando uma figura triangular de estrangulamento da amplitude movimentacional para aí sim a btc se desdobrar numa onda 5 que vai levar a btc para faixa dos 80 mil dólares e nessa nessa lateralização aqui ó toda vez que ela buscar o aresta superior dessa cunha triangular vocês vão ver o poder multiplicador sobre as altcoins algumas altcoins acusamos já passou de 400 até rx já tá se se engraçando com 0.10 16 ontem tava 0.099 adote também já tá botando as as asinhas de fora então é acusando a mesma é uma moeda para ser cotada aos milhares de dólares talvez dezenas de milhares de dólares tá 404 agora então pessoal fica esse registro desse esgotamento da amplitude ondulacional de venda de venda que tá encontrando um ponto de inflexão na cunha possivelmente de uma figura triangular então ela deve ficar clicando é e perdendo amplitude movimentacional cada vez mais até explodir numa pernada de número 5 daqui a pouco eu volto para analisar a Ada a cara dando EA xrp quem quiser sugerir fazer alguma análise é só colocar as mensagens abaixo até daqui a pouco E aí